O Brasil inteiro o piseiro tá respeitado Quando liga o paredão, ninguém fica parado O Brasil inteiro o piseiro tá respeitado Quando toca o abraão, ninguém vai Olha aqui, chuta pra esquerda, chuta pra direita Esse é o movimento que leva a ta poeira Esse é o movimento que leva a ta poeira O piseiro estourou, mas espalha pro mundo aí Vem com o Abraão que é diferente É que o piseiro estourou, todo mundo tá sabendo Vem do interior, essa onda do momento No Brasil inteiro o piseiro tá estourado Quando toca o paredão, ninguém fica parado E no Brasil inteiro o piseiro tá respeitado Quando toca Abraão, ninguém fica Olha que chuta pra esquerda, chuta pra direita Esse é o movimento que levanta poeira Chuta pra esquerda, chuta pra direita Esse é o movimento que levanta poeira Chuta pra esquerda É bem fascista, não solta, aprende agora Olha que chuta pra esquerda, chuta pra direita Esse é o movimento que levanta poeira Olha aí que o Abraão estourou, mano Aqui o piseiro é diferente É pra dançar com o Rota Abra, o menino pão de barra Tome a barra